Essa barreira caiu hoje, dia 2 de janeiro de 2016, na Serra do Ido Rastro, por volta das 9 horas da manhã. É uma barreira de grandes proporções. Ela arrebentou aproximadamente de 30 a 40 metros de mureta de contenção, uma mureta reforçada com aço armado. Essa barreira caiu até a pista de baixo, bloqueando inclusive a pista da parte que passa logo abaixo. Derrubou um poste de iluminação e bloqueou totalmente. Então a Serra está bloqueada em dois pontos, esse de cima aqui o mais complicado, o maior. Amanhã, dia 3, é domingo, volta do pessoal do feriadão. Dia de grande movimento, um dos maiores movimentos do ano, provavelmente. E dificilmente será liberada para esse retorno desse pessoal.